Música Só os loucos de noite na madruga as nave deitada no chão As tona lá de longe tela o brilho do cordão E os moleque tão no corre atrás do cifrão Altas periga quer colar e tem mais de um milhão Só os loucos de noite na madruga as nave deitada no chão As tona lá de longe tela o brilho do cordão E os moleque tão no corre atrás do cifrão Altas periga quer colar e tem mais de um milhão E tem mais de um milhão Sonha viver o prazer, vida de luxo em motel Enquanto as novinhas se assanha eu levo ela pro céu E nessa